Música Salve pessoal, obra aqui com mais vídeo e nesse vídeo vou estar mostrando a vocês aí Já tá conseguindo essa nova lança né cara, do Nougat Que acabou de ser adicionado aí ao game E primeiramente lembrando aí, como muitos de vocês já sabem Pra tá completando essa quest aí, você vai tá precisando comprar o crag né O pet lá de 5k de ACMember Que você vai tá conseguindo lá comprar num shopping do Nougat né Se você não sabe como chegar no Nougat, vou tá deixando aí um vídeo na descrição Passo a passo de você tá conseguindo aí chegar lá no Nougat Você vai tá precisando aí aceitar a quest né cara Lembrando que essa conta aí não é minha, é do meu amigo aí O Eric, queria agradecer aí, mandar um salve pra ele por ter emprestado a conta né E tá atrás desse vídeo aí pra vocês Bom, você vai precisar ir e aí não é Xerion Boss né cara Você vai ir lá nessa localização Vai precisar tá matando ele algumas vezes pra tá vindo aí o elmo dele né Dropando um elmo aí, você vai tá conseguindo completar a quest né cara E vai ter a chance aí de tá dropando essa nova lança Provavelmente ela não vai vir de primeira porque tem muitos entes aí né Pra tá vindo aí como prêmio da quest Mas pode ter certeza aí que uma hora ela vai vir né cara Enfim, esse foi o vídeo, se você chegou até aqui, deixe seu like E se você não gostou, deixe seu deslike Mas comenta aí o porquê você não gostou do vídeo né Enfim, é isso aí, valeu e falou E aí E aí E aí E aí E aí